Jett Lee, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jason Statham, Wesley Snipes, Antônio Bandeiras, Harrison Ford, entre tantos astros dos cinemas, juntos em uma superprodução, senhoras e senhores, Mercenários 3 e o Entretendo, juntamente com toda a equipe da TV Tarobá e convidados super especiais, nós viemos aqui acompanhar a pré-estreia desta superprodução. Vamos ver qual é a expectativa das pessoas para o filme que começa daqui a pouquinho. Maurício, à frente da TV Tarobá, eu queria saber qual é a importância de eventos como esse, trazendo agências de publicidade, produtoras, clientes, para um evento cultural. A Tarobá sempre traz um conteúdo cultural muito grande, entretenimento. Um evento como esse não é à toa? Não, não é à toa. Eu acho que esse entrosamento entre veículo de comunicação e agências produtoras faz empate e oxigena o mercado. Acho que essa troca de ideias, esse relacionamento entre as pessoas, eu acho que faz assim que o nosso mercado cresça mais, com mais informações, eu acho que flui melhor essa comunicação entre os veículos e as agências e produtoras. 2014 já está chegando no final, hoje a gente está falando muito sobre cultura e entretenimento. 2015, os projetos da TV Tarobá na área de cultura e entretenimento, continua? Ah, continua. Acho que hoje o teu programa, o Entretendo, é um modelo, é um exemplo já exibido e transmitido em HD. A linha, eu acho que faz parte da nossa comunicação, acho que é uma responsabilidade do veículo levar essa questão do entretenimento à cultura. Acho que o nosso povo brasileiro, a sociedade brasileira, ela precisa realmente disso, né? A gente vê hoje, obviamente, que os jornais são importantíssimos, mas essa questão cultural, nós precisamos criar na base para as nossas crianças. Eu acho que a sociedade precisa, eu acho que nós, enquanto veículo de comunicação, temos essa responsabilidade. E vocês do Entretendo, eu acho que assim, cumprem esse papel da gente levar alegria, eu acho que o entretenimento, a cultura, a sabedoria, e esse lazer tão especial que faz parte do veículo de comunicação. Olha só, todos os dias vemos Fernando Breviglieri na bancada do Jornal Tarobá, de terno e gravata, e hoje ele está aqui apaisando, senhoras e senhores, com a filha Isadora, para conferir a pré-estreia de Mercenários 3. Fernando, é bom assistir um filminho para descontrair, tirar aquela tensão do dia a dia, que o teu trabalho não é fácil, né? É verdade, Rafael. Não sei se esse filme vai me deixar mais relaxado ou vai me deixar mais denso, né? Porque diz que o filme é para deixar os nervos à flor da pele, para quem acompanha essa série aí. Que legal. E você, Isadora? Eu acho que vai ser muito legal, porque todo mundo diz que é um filme bem de ação, e eu acho que vai ser muito interessante. Betinho, da Usina de Ideias, parceiro da TV Tarobá. Primeiro, eu quero saber, antes de mais nada, nós estamos aqui para assistir a um bom filme, Mercenários 3, elenco, literalmente de peso. Qual que é a tua expectativa para o filme? Cara, a expectativa é boa. Assim, a gente vê o trailer, muita ação, né? E tem uma personagem ali, que é a Honda, que é lutadora do UFC. Então, assim, a gente acompanha de, né? Próximo ao UFC, e a gente viu ela, quero ver como que vai ser. Ela dentro do filme, com todo esse elenco, né? Eu acho que são muito importantes os momentos, assim, porque é um momento que a gente conversa com mais tranquilidade, não tem tanta preocupação com o trabalho, e eu acho até que estreita o relacionamento com o veículo. Eu adorei a iniciativa. Eli Torrezinho, diretor do Cultural, patrocinador do Entretendo, Entretendo comemorando os sete anos, senhoras e senhores, também nessa noite especial, e ele não podia deixar de prestigiar esse evento, né, Eli? Pré-estreia de Mercenários 3, ninguém viu na cidade ainda, muita gente ao redor do mundo ainda não viu esse filme. Qual que é a sua expectativa para essa produção, que tem grandes nomes do cinema mundial? Olha, baseado no primeiro e no segundo, que foram muito legais, eu acho que vai ser muito divertido, né? A gente vai curtir bastante. O que você acha dessa iniciativa da TV Tarobá, de trazer agências, produtoras, trazer clientes, para interagirem em um evento cultural? Existem tantos eventos de happy hour, mas esse é um evento cultural porque traz cinema para as pessoas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Rapaz, eu acho que o mais importante é você ter oportunidade de encontrar com as pessoas, conhecer gente nova, trocar ideias, compartilhar, né? E quem sabe aí alavancar projetos em conjunto, que é o que, aliás, a gente sabe fazer muito bem, né? Legal, eu não vou segurar porque já está quase na hora, e Eli vai para dentro da sala, porque todo mundo vai conferir Mercenários 3, e aqui no Entretendo você antecipa as informações, a gente não conta o final da história, mas só aqui você sabe detalhes, histórias de bastidores e curiosidades sobre esta grande produção. Dá só uma olhada. Cenas eletrizantes e um elenco explosivo fazem de Os Mercenários 3 um prato cheio para quem curte filmes de ação. No passado, Barney e Conrad fundaram o grupo dos Mercenários. Agora, Conrad trabalha traficando armas e por causa de suas atividades ilegais, ele entrou para a lista negra de Barney. Grande parte da produção foi rodada em locações na cidade de Sófia, capital da Bulgária. As filmagens duraram 56 dias e contaram com o preparo físico do elenco. Os atores, que são veteranos nesse tipo de filme, dispensaram os dublês em muitas cenas. Jason Statham, que no filme interpreta Lee Christmas, precisou pular no mar em uma das cenas e quase morreu afogado. Ainda bem que nada de mais grave aconteceu e você pode conferir o desempenho desse e de outros valentões nas telonas. Os Mercenários 3 é mais uma super produção da Califórnia Filmes. O que você achou do filme? Achei legal pra caramba, muita explosão, muito animado e vários atores da ação. É legal pra caramba, curti pra caramba. Teve algum momento do filme que você gostou mais? Eu acho que a parte de humor relacionado ao Antônio Bandeira é bem bacana, né? Mas o mais engraçado é ver todos os grandes heróis de outros filmes reunidos num filme só. Eu acho que é o mais interessante do filme. Ah, o pessoal gostou. Eu também gostei. Você gosta de filme de ação, adrenalina e de atores super famosos. Então você não pode perder Mercenários 3, esta super produção da Califórnia Filmes que está em cartaz aqui no Cine System do Londrina, Not Shopping. Não perca! Não perca! Não perca! Não perca!